Jogando, foda-se! Ai, cuidado. Verdade. Qual é o nome do blowjob pra mulher? Blowjob. Não, blowjob é a mulher chupando um pinto. Agora o homem chupando a mulher... Acho que também é blowjob. Que que é blow? Blow é assoprar. É, que tem vários sentidos, né? Isso aqui é fora. Mas normalmente seria uma parada de chupar assoprar mesmo. O nome blowjob é porque é assoprar porque tu tá botando o pinto na boca que nem uma flauta. Mas pode ser um porradão também, tipo... Ai, meu Deus, filha da puta, tá vindo. O Link... Atrás da porta, atrás da porta. O Link, quando toca o ocarina, ele tá praticando blowjob, cara. Caralho. Pera, mas num blowjob ela não assopra o pinto. Mas ela chupou. Não, mas tu já ouviu, quem o blow mal... Estou bem. Tu nunca chupou uma flauta? Nunca ouviu, não? Mano, deveria ser suck job. É verdade. Pior que o resto é tudo bem direto, ao ponto. Tipo, hair job com cabelo, gun job. De novo esse hair job, velho. Sua série é toda de jobs. Foot job é com o pé. Porra, mas... Então quer dizer que quando o Neymar bate uma falta, ele faz foot job? É. Exatamente. O que ele não faz no cu de ninguém? Não, é que ele vive pelo... O foot job é enfiar o pé no cu de alguém? Acho que sim. Eu acho que devia se chamar job só quando é trabalho real de alguém. É, bom, o job é o trabalho do flautista de assoprar. É. Nossa, real, né? E o hair job é cabeleireiro. Pô, rapaziada. Estou fudido, eu vou morrer. Não, mas eu acho que no cabeleireiro, na porta deve estar escrito Fazemos hair job. Eles cortam o teu cabelo, aí eles juntam tudo isso e fazem tipo uma luva de cabelo pra bater punheta, velho, é isso. Todo cabeleireiro tem tesão em cabelo, velho. Mano, será que alguém já bateu punheta com aquelas mãos de agarrar bola de beisebol? Com certeza. Ah, sim. Se for uma rola tremenda. Imagina eu coçar o saco com aquilo. Ô filho da puta, sai daí, eu sou idosa do cacete. Eu fiquei imaginando ele com o maior mãozão assim no saco. Não sei porque eu pensei nos bettletoads. O sapão aquele grandão. O bettletoads será que deixa o pinto gigante? O bettletoads ele detesta... Nossa, ele fala um bagulho muito pesado. Envolvia... Envolvia racismo. Que isso, cara? O que é? Não da minha parte, da parte dos bettletoads. É o bagulho do Xbox mil graus. É o... É o personagem chefe do carro... Do carro. É o carro chefe do canal dele, não era? A logo o bagulho. É. Aham. Então... É o battle toads. É... Acabei o jogo, zerei. Não, mas o battle toads significa... É... Cara, eu tava entendendo tudo. Supremacia Playstation. É? É, supremacia Playstation. É, supremacia... Esse daí tá de boa. Esse aí tá tudo bem. Quando tu falou supremacia, eu achei que ia vir coisa pior. Então eu fiquei feliz que foi Playstation. Foi de propósito. Então...